Em exposição, máquinas, robôs e diversos produtos industrializados demonstram o alto nível tecnológico e de inovação do Parque Fabril Gaúcho. Neste contexto, SESI, SENAI e IEL apresentaram em seu estande na 30ª Mercopar exemplos de inovação. A Bioquim de Pelotas, em parceria com o Instituto SENAI de Tecnologia em Couro e Meio Ambiente e com recursos do Edital de Inovação, apresentou três produtos a partir do caroço de pêssego, um cosmético, um extrato pirolenhoso para uso na agricultura e carvão ativado para uso no tratamento de efluentes. A gente trabalha com resíduos e estava trabalhando no aproveitamento deles e uma pessoa do próprio SENAI, que é nossa conhecida, nos avisou do Edital e nos interessamos e pegamos esse apoio. Ficamos muito felizes em ter passado todas as etapas e hoje já estamos concluindo os produtos e foi muito importante para a nossa empresa e acho que para a natureza e para todo o desenvolvimento de tudo, foi bem interessante. Outros projetos também chamaram a atenção do público, como um spray que desamassa roupas ou a bebida feita a partir da casca da nossa PECAM, todos desenvolvidos pelos institutos do SENAI com fomento dos editais de inovação ou Embrapi. Com jogos interativos e outras tecnologias, o SESI apresentou informações sobre a educação de jovens e adultos, a educação continuada e a gestão e formação educacional. Em outro espaço foram mostrados os serviços digitais do SESI, como a telemedicina, a terapia online e soluções para obrigações legais. Na abertura da maior Feira de Inovação Industrial e Negócios da América Latina, o presidente da FIERGS e do Conselho Deliberativo do SEBRAE, Gilberto Porcelo Petri, salientou a importância da realização do evento. Essa feira tem uma trajetória extremamente relevante para a nossa economia. Ao longo dos anos, conquistou expositores e visitantes, proporcionando aproximação de pequenas e grandes empresas. E faço aqui um agradecimento em nome do SEBRAE e da FIERGS aos nossos patrocinadores, apoiadores e parceiros. Quando a BMCOPAR iniciou há 30 anos, a inteligência artificial ou a realidade virtual eram apenas conceitos teóricos. Hoje, estas e outras inovações geram mais competitividade e permitem otimizar a produtividade das organizações, gerando resultados e crescimento sustentável. A vocação da feira é apresentar novas tecnologias e cenários de inovação. Como a célula demonstradora de tecnologias da indústria 4.0, desenvolvida pelo SENAI em parceria com a rede RS, indústria 4.0. A célula integra diversos preceitos e tecnologias habilitadoras da indústria 4.0, na automação de processos de fabricação.